No vídeo de hoje, nós vamos encerrar a Operação Benchmol. Esse aqui é o episódio final dela, que caso você não saiba, é uma operação com opções que eu comecei em agosto agora de 2021 para ganhar um dinheiro aí com a cisão entre o XP e a Itaú. Então a gente já teve dois vídeos dessa série. Então o primeiro vídeo eu vou deixar aqui para você. Recomendo que você veja para entender o racional, por que eu fiz isso. Lembrando que essa não é a primeira vez que eu faço isso. Você já fez Operação Castelo Branco, já fiz Operação Pult. Eu sempre gosto de colocar nome de personalidades nas operações. Então vê lá, porque você vai conseguir aprender bastante sobre opções e sobre o mercado vendo essas operações. Então a ideia do vídeo de hoje é te mostrar como eu finalizei essa operação. Então se você já gostou, deixe seu like, porque seu like é muito importante para mim. Ele mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante. Então eu aumento o alcance, mostra o número de pessoas. Então vamos lá. Essa operação começou em agosto, precisamente dia 27 de agosto. Quando o Bovespa estava acima dos 120 mil pontos e depois foi só ladeira abaixo. Essa semana recuperou um pouquinho e tal, tudo bem. Mas lembrando que de 120 mil pontos para 107, 106, quando a gente está agora, é uma queda de mais de 10%. E obviamente isso impactou a operação. E aí eu precisei fazer uma alteração da estratégia que foi inicialmente bolada lá em agosto. Então em outubro eu fiz uma alteração da estratégia. E essa alteração da estratégia gerou o episódio número 2 da operação bichimol. Coloquei aí para você. Vou deixar aqui para você o vídeo, para você ver. Então é importante que você veja por quê. Porque diante de um cenário mais desafiador para o Itaú e mais descontado para o Banco do Brasil, eu falo muito sobre isso nesse vídeo. Recomendo que você veja. Eu resolvi fazer uma rolagem. O que é uma rolagem? É basicamente trocar uma posição pela outra do Itaú para o Banco do Brasil. E hoje a gente vai finalizar essa posição no Banco do Brasil. E que tem um resultado muito satisfatório. Porque lembrando, o mercado veio contra a gente. Então é muito difícil quando você está fazendo uma operação especulativa como essa com opções, você conseguir ter um resultado positivo com o mercado vindo contra. Lembrando, o mercado veio mais de 10% contra, mas a gente conseguiu ter lucro. E a partir do momento que a gente teve lucro, resolvi finalizar essa operação. Então vamos lá. Só para você entender, fiz uma tabelinha, está aí na sua tela, com todas as movimentações que aconteceram nessa operação. Então no dia 25 de agosto, eu vendi 3 mil opções de Tube V376 a R$6,50 cada. Recebi R$19.500. Primeiro de outubro, vendi mais 2 mil dessas mesmas opções a R$7,69. Recebi mais R$15.380. E acumulou no meu caixa aqui R$34.880. Beleza. Chegou dia 6 de outubro, ou seja, a cisão era na virada do dia 1º para o dia 4. Dia 4 era na segunda-feira, então da sexta-feira para segunda-feira era a cisão. Aconteceu a cisão. E aí, no dia 6, eu vi que não tinha tido um resultado muito bom na questão do valor das opções, justamente por conta do mercado vindo contra. Então eu falei, bom, vou fazer o seguinte. Vou fazer uma rolagem, vou trocar para o Banco do Brasil. Recomendo que você veja o vídeo número 2, que eu já te falei. E aí, como que eu fiz essa troca? Basicamente, eu primeiro vendi 2.500 opções BBAS X45 do Banco do Brasil a R$13,60. Recebi mais R$34.000. Então veja que o meu caixa ali, nesse momento, chegou a R$68.880. E vendi, uma vez vendido essas ações, essas ações não, essas opções do Banco do Brasil, eu fui lá e comprei as 5.000 opções do Itaú e Tube V376 que eu já tinha vendido. Então veja que é uma operação ao contrário. Normalmente você compra, mas depois vende. Nessa operação de opções, que ela se chama Naked Put, quando você vende umas opções de venda a descoberto, Então eu tenho que comprar de novo para fechar. Então a rolagem foi a troca da e Tube V pela BBAS X. Então eu troquei uma pela outra. Para isso, eu paguei R$39.550 nas opções do Itaú. Então veja que eu fiquei com a posição do Banco do Brasil e R$29.330. Esse é o ponto que chega o segundo vídeo. E agora eu finalizei essa operação, semana passada, dia 6 de dezembro, quando eu comprei as BBAS X45, as R$2.500, por R$10,80. Então para isso eu gastei R$27.000 e sobrou R$2.330 de lucro após todas as operações. Eu poderia até mesmo ter rolado mais uma vez essa BBAS X45, que vence essa semana para janeiro, fevereiro, enfim. Acredito que o Banco do Brasil ainda está bem descontado, valeria a pena. Mas eu resolvi finalizar a operação Bishmol. Por quê? Porque ela foi originada, como o próprio nome diz, por conta da cisão da XPI de Itaú. Esse evento já passou. O resultado não foi muito satisfatório do ponto de vista do evento. Mas a gente conseguiu, através de anos de experiência, fazer uma rolagem para um ativo mais interessante, que no caso era o Banco do Brasil. E ele recuperou. Não só recuperamos o prejuízo que teríamos lá em outubro, caso tivéssemos fechado a operação, mas também trouxemos aí o lucro para essa operação. Que lembrando, deu R$2.330 de lucro, sem que eu colocasse um centavo, e com o mercado caindo 10%, mostrando a importância de você ter experiência e conhecimento quando você fala de opções. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aqui para mim o que vocês acharam. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, que fica brincando com a opção e só perde dinheiro. Mostra para ele que tem jeito, sim, de você ganhar dinheiro com o mercado vindo contra a sua operação, se você tiver, novamente, conhecimento e, principalmente, sangue frio para segurar as coisas quando elas não estão indo muito bem. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima.